Será este o melhor jogador da Liga Portuguesa fora dos três grandes? A fazer mais uma época incrível, Fran Navarro, o ponta-lança do Gil Vicente, merece muita atenção. E se olharmos para o Football Manager, os seus atributos não são de sonho, mas são muito interessantes para um ponta-de-lança. 24 anos, ou seja, ainda com margem de progressão, 15 na finalização, na compostura, que representa a frieza e a capacidade de tomar boas decisões, e também no trabalho sem bola, o Navarro parece-me perfeito para uma das equipas que lute pelo título em Portugal, ou qualquer equipa, mesmo de meio da tabela nas cinco grandes ligas. Adequem-se a quase todos os papéis possíveis para um jogador da frente, fruto dos seus atributos muito equilibrados em qualquer uma das três componentes. E é um jogador que, no jogo, normalmente não custa mais de 5 milhões, e por isso é muito apetecível. Posto isto, apetece-me perguntar...